Na 15ª Marcha da Integração em Bagé, depois de 30 dias concentrados na Estância Santa Maria, finalmente os cavalos estão prontos para a largada. Na véspera da largada, os animais chegam no Centro de Tradições Gaúchas 93, zona rural de Bagé. Aqui vão passar os próximos 15 dias. Na Mangueiros Marcheiros, reencontram os cavalos. É hora de deixar tudo pronto. Na manhã seguinte, eles encaram os primeiros quilômetros da marcha. Todos chegaram aqui muito bem. Eles chegaram num ponto excelente para começar a prova. Sempre tem a expectativa que os animais ganhem peso durante a concentração, para que durante o evento, durante a prova, principalmente na primeira semana de prova, eles voltem ao seu peso normal. Estratégicamente, os animais ganharam peso na concentração. Então é preciso checar os arreios e fazer os últimos ajustes. Eu tive que cumpridar um pouco a minha cincha por causa da esponja e porque ela ganhou um pouco de peso. Então eu faço o ajuste incumprido porque hoje está com um pouco mais de barriga do que ela estava antes da concentração. Já faço o ajuste agora que amanhã é só chegar, ensilhar, montar e seguir na estrada. Para correr a marcha, arreio e ginete devem somar juntos no mínimo 95 quilos. Qualquer grama pode fazer toda a diferença. Vou ter que tirar uma peça que tem de chumbo, que é para ficar uns 95 quilos. As peças de chumbo são usadas por jinetes mais leves. Luiz Fernando deixa tudo pronto para o filho, que vai correr as etapas livres. Para equilibrar o peso, três barras de cada lado da carona. Esse teste já é feito em casa? Já é feito em casa. No ano passado ele correu assim também. A gente já tem a segunda marcha para correr com esse kit. Os marcheiros sabem que quanto menos peso, melhor. Isso ajuda na performance dos cavalos. Sempre se organizando para não estar em excesso de peso. Sempre correndo com o peso mais ajustado. Esta é a quarta marcha do seu João Pedro. Mas a trajetória nas provas de resistência vem de longa data. De enduro no tempo que era livre no Uruguai, corri vários. Desde o que iniciar, 71, 72. Nos arreios, a bolhadeira. Ferramenta inicialmente usada na caça de animais selvagens e depois para auxiliar no serviço do campo. Bolhar cavalo, vaca, qualquer animal. Para pegar assim que seja meio matreiro, que não venha na mangueira, que dispare. Eu sempre usei, por tradição. O dia seguinte amanhece coberto pela geada. Amanhã é fria na região da campanha. Quem não anda cavalo, pelo menos está com o mate para ajudar. Encerração baixa, sol que racha. O dia vai ser lindo. O sol, aos poucos, chega e dá as boas-vindas. Trinta e nove animais estão prontos para a largada. Desejar a todos vocês sorte e cumpram. Esse é o principal fundamento. Os cavalos têm pela frente 15 quilômetros. Hoje o trajeto não exige velocidade. O objetivo desta etapa é recuperar o condicionamento físico dos animais. A marcha se dá numa sequência de etapas que os cavalos vão se alivianando. As primeiras etapas são mais curtas, com tempos maiores, para eles poderem ter, ganhando condicionamento físico, para correr às livres. Esse é o fundamento da marcha. Em uma hora e 45 minutos, os animais precisam concluir o percurso. Essas etapas reguladas, não existe tolerância. Os animais são obrigados a chegar dentro do tempo. Se não chegar, são eliminados da prova. Ao longo de 15 dias, os animais devem percorrer 750 quilômetros, sem nenhuma suplementação alimentar. O uso de medicamentos também é proibido. É a prova mais exigente do mundo equestre. Até onde se desprove o contrário, a raça crioula é a única que consegue fazer essa prova. Uma prova muito exigente e testa realmente a capacidade de recuperação, a rusticidade, que é os grandes diferenciais da raça crioula. A marcha testa o que o nosso cavalo foi feito para fazer. O daqui, o do freio, o da morfologia, todo o cavalo é o mesmo. É isso que a gente quer. A marcha de resistência faz parte dos pilares de seleção da raça crioula. O principal objetivo não é chegar em menor tempo, e sim concluir os 750 quilômetros. É uma prova estritamente seletiva, não é um esporte, então é feita para criadores. Índia do Rincão da Querência representa esse processo de seleção. Em 2014, venceu duas marchas na mesma temporada. Um feito inédito. Está indo para a sexta marcha dela. Ela teve duas vitórias e todas as marchas ela completou. A primeira etapa termina e todos retornam à sede da prova. A água ajuda a baixar a temperatura corporal e frequência cardíaca. Depois, os animais passam pela comissão veterinária. Nesse momento, a gente afere a frequência cardíaca dos animais, dá uma avaliada como está o sistema metabólico dele, no geral, e o sistema locomotor. Se ele está com uma frequência cardíaca alterada, a gente pede para o jinete voltar a resfriar, fazer com que ele descanse mais, dê uma alongada para poder soltar no potreiro. Na marcha, a comissão veterinária tem autonomia de tirar os animais da prova. O bem-estar animal hoje está envolvido em qualquer esporte. E não seria diferente com a marcha. Hoje mesmo, para um grupo de menos de 40 cavalos, são 39 animais, nós estamos com uma comissão veterinária composta por cinco veterinários e mais alguns veterinários que também estão na comissão de marcha. E assim termina o primeiro dia de marcha. O descanso é merecido. Hora de carregar as baterias. Temos ainda 14 dias de prova. Um nível muito bom, os animais muito bem preparados, os jinetes cada vez mais conscientes da importância da prova e da dificuldade que é.